bom pessoal olha aí ó vou apresentar para vocês esse lindo canhão LED tá sete LEDs beleza super potente RGB o RGB é a frequência de três cores o vermelho o azul e o verde mais dá esse tipo aí que vocês estão vendo aí vários tipos de efeitos diferenciado tá e eu vou ensinar para vocês como configurar esse produto aqui todo por esse painelzinho aqui tá sem precisar de mesa DMX tudo por aqui beleza pessoal vamos ver como é que funciona eu vou falar primeiro um pouco das especificações desse produto tal vem vintoinha vem o painelzinho para você controlar quatro botões duas entradas XLR é aqui também vem o microfone né que é na batida do som ritmo DJ e também vem alça tá é isso aí agora vamos para a configuração que eu só preciso de configuração beleza só de olho no espanholzinho tudo que eu fizer aqui vai sair aqui e vai clarear lá tá então tudo que eu fizer aqui eu vou fazer nisso aqui vamos lá bom se cair nessa função número 10 em qualquer função na função automática pessoal tenha paciência clicou ver para a função automática vem aqui no segundo botão tá vamos lá ver como é que funciona segundo botão vou dar um clique ó cliquei pronto pessoal vê aí ó você já foi para função automática na batida do som ó olha como é que vai ficar essa frequência de cores eu dei mais um toque no segundo botão novamente ó vem para se 02 esse aqui é para estrovo pessoal olha aí ó na batida do som também beleza olha isso aí ó na batida do som eu dando mais um toque aqui na número dois ó vai voltar também a primeira função no automático que a função vermelha tá ó primeira função automática que a cor vermelha agora aqui tem as funções de mudança de cores que é tudo aqui na número 2 ó vamos aqui novamente ó se eu der mais um aperto vai para a cor é verde se eu der mais um vai para a cor azul se eu der mais outro aqui vai para essa frequência de cores e aqui pessoal vocês apertando ó a 5 a 6 a 7 a 8 que é um tipo estrovo tá vendo aí ó se eu der mais um toque aqui ó vai para a função nova tudo no automático tá também é tipo estrovo tá se eu der mais um toque aqui ó no número 2 ó vai para a função 10 que é aquela que a gente começou beleza frequência de cores então ele é um RGB mas você viu que dá várias frequências tá 7 LED conforme eu falei para vocês e super potente beleza agora pessoal para finalizar eu vou para as outras funções antes de ir para as outras funções lembrando que abaixo desse vídeo tá o link desse anúncio você vai comprar esse produto aqui e fazer as mesmas configurações que eu tô fazendo beleza então é só acessar é só acessar o link aí abaixo e fazer essa compra ou qualquer outro tipo de produto de eletrônico tem temos vários produtos eletrônico aí na nossa loja disponível para o comprador beleza agora vamos para as finalizações primeiro botão novamente ó o primeiro botão pessoal vai cair nessa função aqui que é função estrovo tá lá se ele vai do 00 ao 16 eu vou colocar diretamente aqui no 16 olha aí pessoal vai ficar nessa frequência aí tá vendo estrovo rápido se eu vim aqui pessoal no número no botão na na parte dois aqui ó eu vou voltar para o zero você viu aqui voltou normal se eu vim aqui ó eu posso aumentar essa frequência só devagarinho olha aí ó aumentando e ele vai aumentando a frequência só ó e essa frequência ela vai até o 16 aqui é o 15 16 se eu der mais um aperto ele vai voltar o normal beleza beleza olha lá eu vou voltar ele aqui normal e pronto então normal beleza então você vai usar essa frequência aí não quer pessoal quer usar esse pato estrovo novamente ó a dica colocou no 16 ele vai ficar assim tá voltou aqui tirou da função pessoal e vai ficar normal vamos para aqui ó primeiro botão novamente ó clicou em cima pessoal essa função aqui sp sempre deixa no 16 que é essa frequência aqui que ele pode diminuir tal essa frequência mas eu costumo usar ele sempre no 16 beleza dando mais um aperto essa função r deixa sempre no 255 se tiver assim ó vem aqui deixando 255 a g deixa também no 255 a b também deixando 255 essa função aqui é mesmo dmx tá pessoal que usa por esses canais aqui mas não é o que eu tô falando que eu tô ensinando para vocês é diretamente no o painelzinho quem usa por as mesmas dmx tendo um canal a o 512 ó tá não é o caso que eu tô ensinando aqui beleza então pula essa função pulando essa função pessoal vem para a função número 10 que é do automático que aí você vai pulando do 10 aí vem aqui novamente dá mais um toca no botão 2 ó vai para aquela batida do som voltando aqui ó no número 2 ó vai para a estrovo dando mais um toca aqui na segunda função ó é os led então você vai dar a frequência que você quiser vai deixar no no vermelho vai deixar no verde vai deixar no azul vai deixar nessas funções aqui ó que você pode tá dando a diferença bom pessoal é isso quem gostou deixa seu joinha se inscreve no canal estão sempre postando novidades do mundo eletrônico valeu até o próximo vídeo